A todos, muito obrigado, Dr. Marco, pelas palavras introdutórias. Saúdo a todos e a cada um de vós, a começar por aqueles que estão na mesa e agradeço também ao Instituto pelo convite formulado. Respeitando o tempo dado, iria falar brevemente sobre a liturgia das iséquias e fazia já uma ressalva inicial que irei apenas falar da liturgia católica do rito romano, que como sabem, mesmo no Ocidente existem outros ritos além do rito romano e ainda em uso, como por exemplo o rito ambrosiano na Arquidiocese de Milão e o rito hispânico em Toledo e com algumas autorizações e outras famílias e também depois as grandes famílias do rito ou dos ritos orientais. A liturgia do rito romano, no que se refere às iséquias, é uma celebração do mistério pascal de Cristo. De facto, os cristãos confessam na fé e na esperança a sua última Páscoa ao dizerem no credo, espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Impressiona também a reflexão que fez o Luciano Manicardi há momentos e que já tinha ouvido noutra ocasião. Hoje é, por um lado, a liturgia dos funerais, para sermos mais simples, a liturgia das iséquias é aquela oportunidade de recentrar a vida na naturalidade do mistério da própria morte, mas, por outro lado, há uma enorme dificuldade porque é um tema tabu a própria celebração da morte, para já não falarmos da morte que nestes dias tanto sublinha. E não se cai na ingenuidade de pensar na imortalidade, mas sim na amortalidade. Parece que a morte não é para nós, é só para os outros. E há os rituais da morte que são também o mais simplificados possíveis no que se refere à envolvência da família, porque já não se nasce em casa e também já não se morre em casa. E aquilo que vou apontar também, em termos gerais, do que propõe o ritual romano, que é este livro assim publicado em português e a edição atualizada, a celebração das iséquias, e que digo desde já que precisa ser atualizado na sua linguagem e que provavelmente também a partir deste encontro poderão haver algumas ideias e pistas para esta reforma do nosso livro litúrgico da celebração das iséquias, já pedido por muitas pessoas e certamente quando participamos na celebração das iséquias, sobretudo no que se refere à encomendação, no final da celebração, quando ela ainda é incluída na celebração da Eucaristia, vemos que a linguagem tem de ser mudada, porque se nós constantemente estamos a dizer, e o Papa Francisco repete, que estamos numa mudança de época, também isso tem que se refletir na própria linguagem verbal e não verbal que a liturgia usa. A própria liturgia sublinha solenemente o mistério da Páscoa, porque para nós a morte é algo natural à vida, é a passagem, e daí o nome da Páscoa, e há um prefácio, o chamado prefácio dos defuntos, interessante que a liturgia sempre usou a palavra defunto e nunca a palavra morto, ou morto, a liturgia dos defuntos, e nunca disse liturgia dos mortos, porque defunto significa alguém que terminou uma função, enquanto peregrino nesta terra, mas que a prolonga na eternidade, que já começou aqui, não começa no momento da morte, para nós a vida eterna começou no dia do batismo, aliás, o anterior ritual do batismo perguntava para que te serve o batismo, sobretudo aos adultos, e ele diz para a vida eterna, para que a vida eterna comece a habitar em mim, porque a vida eterna é conhecer Jesus Cristo e viver na relação da alegria desse encontro. Então este prefácio diz, nele brilhou para nós a esperança da feliz ressurreição, e se a certeza da morte nos entristece, conforta-nos a promessa da imortalidade. Para os que creem em vós, Senhor, a vida não acaba, apenas se transforma, e desfeita a morada deste exílio terrestre, adquirimos no céu uma habitação eterna. O mais antigo ritual das Ezequias é aquele que é conhecido na história da liturgia como Ordo Romanos 49, que se situa no final do século VII, cujos textos serão anteriores a esta data. Encontramos neste ritual o rito do viático e o rito da encomendação da alma. A celebração das Ezequias era celebrada como a realização de um êxodo pascal. A partir do século VIII, o ritual sublinha a visão dramática do juízo e o medo caracteriza a atitude dos fiéis e de alguns textos litúrgicos. A celebração da Eucaristia passa a constituir o centro dos funerais, mas esta é considerada como sacrifício de expiação e de sufrágio pela alma dos defuntos. Em muitas regiões, sobretudo aqui no norte de Portugal, ainda é possível a maioria da liturgia das Ezequias ser celebrada com a Eucaristia. Pelo menos refirmo ao que respeita à diocese que sirvo, à diocese de Bragança-Miranda. Mas em muitos outros lugares, eu tenho dito mesmo já na relação pastoral que já vem na diocese de Coimbra, vem do sul para o norte, já existem os ministros extraordinários da celebração das Ezequias, pessoas leigas que celebram este sacramental. Não se trata de um sacramento, é um sacramental. Não temos tempo também para desenvolver e adiante para respeitar o tempo. O ritual romano de 1614 recolhe alguns elementos que exprimem confiança na ressurreição e outros elementos que traduzem uma teologia mais pessimista. A orientação da reforma litúrgica para o rito das Ezequias é dupla há mais de 50 anos, operada pelo Conselho Vaticano II, sobretudo pelo documento da Sacro Santo Concilium, e no número 81 diz assim É preciso exprimir melhor o sentido pascal da morte cristã e adaptar mais o rito às condições e tradições das várias regiões, mesmo na cor litúrgica. E nós passamos daquele sublinhado negro ou preto dos paramentos ao roxo, mas na medida do possível, porque não o branco. Pelo menos na Diocese de Bragança Miranda, sempre que há um funeral de um sacerdote, de uma pessoa consagrada, para ir incutindo, celebramos sempre de branco para exprimir melhor o sentido pascal. O ritual das Ezequias, tendo em conta as situações das diversas regiões, propõe alguns tipos de celebração para as Ezequias cristãs, segundo os esquemas diferentes. E falo em termos ideais daquilo que já aconteceu há um tempo e onde é possível deveria acontecer. Primeiro, em casa do defunto, na igreja e no cemitério, com duas procissões, da casa do defunto para a igreja e da igreja para o cemitério, este esquema compreende a celebração da missa ezequial na igreja. O ritual aponta idealmente para três estações, se quisermos, casa, igreja, cemitério. Depois existe um esquema mais simplificado, só na capela do cemitério, junto da sepultura, sem a celebração da Eucaristia. E o terceiro, apenas em casa, do defunto, respeitando aqueles que não querem a liturgia mais completa, se quisermos, ou aquela da tradição da igreja. Depois da celebração da missa ezequial, costumam realizar-se o rito da última encomendação. Este é um rito que deve ser não entendido como uma purificação do defunto, que às vezes parece, mas como uma última saudação dirigida pela comunidade cristã a um dos seus membros, antes de o corpo ser levado para a sepultura. O rito da encomendação é um adeus, segundo a etimologia latina, ad deum, para Deus. É este adeus, para Deus, ao defunto feito pela igreja nesta tal chamada última encomendação. Se calhar até o próprio nome terá de ser revisto. O atual ritual das ezequias prevê também a celebração das ezequias no caso de cremação do cadáver, apesar de a igreja preferir que se conserve o costume tradicional de sepultar os corpos dos cristãos, porque com este gesto se imita melhor a sepultura do Senhor. A liturgia usa alguns sinais e símbolos para expressar o mistério pascal, o mistério da morte. Antes de mais, o silêncio. O sírio pascal, as velas, a expressão com a água benta, a Bíblia, ou o evangeliário, a cruz, a cor litúrgica, estes símbolos ou sinais ditos mistagógicos devem fazer com que eu veja uma coisa e compreenda a outra, possa ver o invisível e possa celebrá-lo sempre dentro do mistério completo de Cristo. Segundo o conjunto do rito das iséquias, celebra-se o culto de Deus, que é o Deus dos vivos, salienta-se a centralidade do mistério pascal de Cristo, restabelece-se o sentido da comunidade cristã diante da morte, que é chamada a celebrar a própria fé pascal, restitui-se à morte o seu caráter humano e afirma-se o primado da pessoa humana. Na verdade, a liturgia da Igreja na oração de sufragio pelos defuntos implora a vida eterna, não só para os seus fiéis, mas também por todos os defuntos, cuja fé só Deus conhece. A liturgia cristã das iséquias é uma celebração do mistério pascal de Cristo. A centralidade do mistério de Cristo ressuscitado é o traço decisivo de toda a liturgia cristã e especialmente desta que tentei apresentar rápida e assim com ligeiras pinceladas no tempo que me é concedido do rito romano. Muito obrigado pela vossa paciência.